Vida de criança Ser criança é ser tesouro ser igual É a liberdade de correr, saltar e brincar É um ser sensível, doce e sentimental Sonho que nunca se deixa de sonhar Ser criança é a tristeza do chorar E a imensa alegria de saber sorrir É ter esse dom imenso de perdoar Mesmo a maldade que só quer magoar Ser criança é pintar com as mãos E desenhar tudo e nada nas olhas brancas da imaginação Ser criança é ser capaz de ensinar a amar É ter o mundo inteiro na palma da sua mão Ser criança é ter fé, amor, viver a esperança De que o mundo pode ser um lugar melhor Ser criança é ter fé, ter força, ter confiança É ser no jardim da vida mais bela flor Ser criança é ver a vida com os olhos de inocência É acreditar que o mundo é um jardim em flor Ser criança é ser fruto É ser descendência Essa é a forma mais universal do amor Vida de criança é uma vida legal É uma fase diferente e uma fase especial Correr, pular, brincar, saltar Sem medo do perigo, viver sempre a se alegrar Humildade é o seu valor Tem o dom de nos fazer sorrir Quem olha para uma criança Vem um mundo diferente e vem a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Um mundo novo construir Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Fazer a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Ah, eu quero ser criança Ah, eu quero ser criança